Tauco e galera Tricolor, boa noite, boa noite, Grêmio em Debate, começando agora, nesse momento, discutindo os assuntos do nosso Tricolor, teve a final, a primeira partida do Golchão, tem a nossa estreia na Libertadores, e tem a polêmica do dia, que é a insatisfação ou não de Franco Cristaldo, um assunto que tem reverberado aí, ao longo de algum tempo, o pessoal fala que o Renato pega no pé, não pega no pé, se o cara tá satisfeito, se o cara não tá satisfeito, são vários senões que as pessoas começam a colocar em cima do Cristaldo, e nós vamos debater isso aqui hoje, né? Boa noite, galera, vão largando aí um like, vão se inscrevendo no canal, e vão largando perguntas pra gente no chat, comentários pra gente comentar. Comigo aqui, Rodrigo Pacheco, meu parceiro, dá teu boa noite aí pra Guizada, enquanto o pessoal vai chegando na live. Boa noite aí, pessoal, estamos começando aí uma semana decisiva, uma semana importante, estreia na Libertadores, e um heptacampeonato, olha, que há muito tempo não se via no futebol gaúcho, vai ser muito legal aí se a gente conseguir levantar essa taça, e nós vamos dizer aqui pra vocês o que que falta pro Grêmio chegar lá. É isso aí, então, Guizada, eu acho que, não sei qual é a melhor ordem das nossas três pautas, né? Se a gente começa falando da final, se a gente começa falando da história da Libertadores, ou se a gente fala aí a questão do Franco Cristal. O que que tu acha, Rodrigão? O que que tu acha que a gente começando aí, tem gente aí na live conosco, vão dizendo aí, o que que vocês querem que a gente aborde primeiro, pra sentar a bolacha nos assuntos gremistas hoje? Eu voto no assunto menos importante, né? Que é essa fake news em cima do cristal daí. Eu voto nesse assunto. E aí depois a gente vê do segundo menos importante, que creio eu ser a questão da estreia na Libertadores, né? Por mais estranho que isso pareça. Terminamos falando de título. E afinal. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos falar de Franco Cristal, do que que aconteceu, pra quem não tá ligado nos assuntos aí que aconteceram nas últimas 24 horas. O repórter Caliel Dornelis publicou que o Franco Cristal estaria insatisfeito no Grêmio, fruto da sua suas constantes substituições. Ou seja, ele vem saindo nos jogos, ele vem sempre sendo o ficha 1 do Renato pra sair do jogo, enfim. E aí ele estaria com isso insatisfeito. Não é a primeira vez que o Caliel publica isso. Há um tempo atrás ele publicou essa mesma informação e por alguma razão que eu não entendo e não sei. Agora ele resolveu republicar aquilo que ele já havia publicado antes, em outro contexto. Pois bem, dessa vez houveram manifestações mais fortes. A primeira que eu vi foi do Paulo Calef, que nem mais dirigente do Grêmio é, mas que ganhou a sua notoriedade aí no tempo que esteve no vestiário gremista, né? O Paulo Calef já sentou os cachorros no cara lá, disse que não tinha nada a ver e que o Franco é muito profissional, está muito satisfeito. Em letras garrafais ele colocou que o Franco tá muito satisfeito satisfeito no Grêmio, tá? Depois eu vi se manifestar o gente do jogador, né? O empresário do Franco Cristaldo, reforçando que o Franco estaria muito satisfeito, muito tranquilo no Grêmio, que não teria nenhuma situação. E a última chinelada que eu vi foi da mulher do homem. A mulher do Franco, Cristaldo, largou um fisicamente. Cara, se tu não é feliz na tua vida, não vem encher o saco de quem brilha. Se tu não tem luz própria, o problema é teu. Essa doeu e doeu pesadíssimo. Entre linhas, obviamente, entre linhas se manifestou, né? No nosso Instagram, nós colocamos aquilo que... Eu tomei a liberdade, liberdade de fazer a postagem, né? O Rodrigo deve ter visto, mas imagino que ele concorde comigo que se não tinha pagado lá. Aí, o que que eu coloquei? O que que me parece disso aí, Rodrigo? Mas antes de eu falar, o que eu já falei demais, tua vez. É, cara, sabe que essa... A minha primeira impressão, né? Quando quase uma repetição do episódio Soares do ano passado, da aposentadoria do Soares, é o famoso telefone sem fio, sabe? Que às vezes uma pessoa pega uma mensagem e aí tenta passar a mensagem de uma forma e ela é recebida pelo público de outra e depois fica um disse que me disse que é o que não é e não sei o que e vira uma confusão dos demônios, aí as pessoas envolvidas vêm e desmentem tudo, né? Por que que eu tô dizendo isso? É natural, né? Nós, se na pelada, nós que jogando pelada, quando a gente é substituído pelo treinador, sei lá quem seja, a gente tá jogando bem, tá afim de jogar, o cara vai e nos tira, a gente olha pro cara, mas vai tomar no meio do teu mé! E a gente reclama do cara. Imagina o Cristaldo, né? Que vem jogando, basicamente, em todos, segundo estatísticas, né? Dos 12 jogos que ele jogou, 11 ele saiu no segundo tempo. E eu acredito que ele deva, de fato, não gostar de sair no segundo tempo, né? De todos os jogos. Chega uma hora e o cara, pô, o que que eu preciso fazer pra ficar em campo? Mas morre aí, né? Da repente o cara tá ali, pá pá, que saco, todo jogo eu tô saindo. Pronto, acabou o jogo, passou. E aí isso se transformou, né? Daqui a pouco o Calhão tentou passar uma florir um pouco essa informação e aí quis passar uma coisa e acabou que transpareceu de que o Cristaldo tava insatisfeito no Grêmio, que daqui a pouco quisesse ir embora e que tava tudo ruim, que tava tudo uma merda. E aí, obviamente, as pessoas vêm tentar desmentir, né? A informação ou a interpretação que foi dada daquela pseudo informação que o cara transmitiu. E, obviamente, desmentindo, obviamente, com relação a essa insatisfação do Cristaldo, que tudo indica que dá uma baita migué, uma loucura da cabeça de quem tá tentando passar uma história que não é verdadeira. Então eu acho que essa insatisfação do Cristaldo é um fato simples, puro e simples, de daqui a pouco ele, pá, que saco, tô jogando, tô me esforçando, tô com números bons, mas eu tô saindo todo segundo tempo. E morreu ali, né? Nada, nada perto de se imaginar que ele possa estar insatisfeito no Grêmio ou queira sair do Grêmio ou queira fazer uma revolução por conta disso. Eu acho que morre por aí. Se criou uma tempestade em copo d'água, de novo, como foi feito com o Soares no ano passado, mais ou menos, né? Não sei se tu concorda. Não, é, tu sabe que foi mais ou menos nesse sentido que eu fiz a postagem no Instagram, de que uma coisa é o cara não tá gostando de ser substituído porque quer jogar, porque tem embriu, porque não quer sair, porque quer jogar o jogo inteiro, o tempo inteiro. Outra coisa é ter um problema de relacionamento interno no vestiário do Grêmio, ou uma vontade do jogador deixar o Grêmio, tá? E me parece isso uma coisa bem clara. O problema é o seguinte, cara. O jornalismo é... tá dentro daquela faculdade chamada Faculdade de Comunicação. Aonde o que a gente espera do jornalista é que, se ele não é um cara afeto, por exemplo, a ser um conhecedor de futebol, porque ele é formado em jornalismo, não em futebol, tá? Se o jornalista não é um conhecedor de futebol, ele tem que ser um conhecedor de comunicação. Positivo? Então, o que que acontece? É... eu acho muito foda quando o cara coloca a notícia do jeito que o Cariel colocou, entendeu? Porque ele realmente passa a impressão de ser alguma outra coisa a mais. Porque o fato do Cristaldo não gostar de ser substituído é simplesmente um não fato. Ele é ele é algo que não é digno de notícia, entendeu? E quando tu pega esse fato que não é digno de notícia e coloca como notícia sem contexto, sem contextualizar, sem explicar, sem dizer exatamente o que que é, tu passa a mensagem errada. E das duas, uma, ou o cara é muito incompetente em comunicação, o que ele não deveria ser por ser jornalista, tá? Ou aquilo que as pessoas começam a achar que o cara quer causar, que o cara quer clique, que o cara quer viu e não tá se importando com o burburinho que gera. o que que é a verdade desse processo? Não conheço o rapaz pra poder dizer. A gente pode até fazer aquela... Eu, o Rodrigo, a gente é formado em direito, a gente pode até fazer aquela negócio da presunção de notícia, de imaginar de que ele não queria fazer algo ruim disso, ou ser um caçador de clique, um caça-like, etc. e tudo mais. E dá a ele o benefício da dúvida. Mas das duas, uma. No mínimo, ele foi muito incompetente ao se manifestar, né? Dentro da sua profissão comunicador. É, acho que é por aí. Acho que é por aí. Acho que faltou comunicação ao comunicador, né? Ou daqui um pouco, aqui hoje em dia também, né, Lucas? Como a nossa... O nosso meio, a nossa gremiocera, como a gente chama. E não só a gremiocera, o futebol, né? Ele tá girando muito em torno das redes sociais. As redes sociais, elas, muitas vezes, elas nos empurram pra determinados comportamentos dentro das redes, de forma que a gente precisa ser muito sucinto e o assunto, ele exige um pouco mais de profundidade. E a gente luta muito contra isso, né? Aliás, essa é uma das essências do Entre Linhas, é sair da profundidade e tentar mostrar um pouco mais do que aquilo que parece, né? Dentro de uma informação, ou dentro de um tweet, dentro de uma foto do Instagram. Tentar aprofundar, né? É coisa que isso é uma situação muito nossa, é muito EG. Isso é muito Entre Linhas, né? É a essência do Entre Linhas. Agora, o restante da bolha, né, do futebol, do Grêmio, não é muito afeito a isso, né? Vai lá, tem 220 caracteres pra botar lá num tweet. Aí tu coloca aquilo que vai mais chamar a atenção, lá. O estado está insatisfeito. E aí tu deixa a gurizada criar os fantasmas na cabeça e depois o azar do goleiro, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, sabe? De repente, ele sabia que isso iria acontecer e ia se gerar um debate, e acho que não ia acontecer. Aí a gente poderia até discutir com relação a qual é o papel do jornalismo, né? Olha, eu nem sou jornalista, talvez eu nem devia estar levantando isso. Mas, enfim, a gente tenta melhorar o nosso ambiente de Grêmio e de futebol, trazendo esse tipo de discussão um pouco mais aprofundada. Talvez deva se debater o papel do jornalista, o papel do influenciador, o papel do setorista, seja lá de quem for, de realmente trazer uma informação um pouco mais completa. Ah, não cabe num tweet, faz uma thread, remete a um texto num blog, faz alguma coisa. Mas não deixa ficar só naquilo ali, porque pode dar ruim. Eu acho que é por aí o assunto. Tu sabe, cara, que falar de uma maneira sucinta é uma arte. Tipo, eu fico imaginando, se eu fosse publicar isso no Instagram do EG, e aí é um card, às vezes cabe menos do que um Twitter. Tu coloca uma coisa assim, do tipo, quero jogar o jogo inteiro, que aí tu limita, né? Quero jogar o jogo inteiro, dois pontos. Cristaldo, estaria insatisfeito por ser substituído, não está gostando de ser substituído em todos os jogos. E tu faz uma delimitação, tu faz alguma coisa, tu pensa o teu texto, tu faz uma thread, tu faz agora. Cara, jogar do jeito que o cara jogou, realmente ele dá margem. Não é que dá margem, ele nos conduz a uma outra interpretação. Porque, é como eu disse, o fato de um jogador não gostar de ser substituído e querer jogar os 90 minutos, isso é uma não notícia. Tipo, isso não é digno de nota, né? Não tem por que o cara publicar isso aí. Está com falta do que publicar? Esse é o problema da coisa. Então, assim, aprofunda alguma outra coisa. Você tenta descobrir qual é o time e até acho que agora a gente pode simplesmente abandonar esse papo de Cristaldo e falar de alguma coisa que realmente seja um pouco mais relevante, né? Que é o time do Grêmio que vai enfrentar o The Strongest. E o Grêmio publicou a lista de relacionados. E eu achei ela bem interessante, porque eu, sinceramente, tá tudo bem. O Grêmio publicou a lista, mas eu não achei que seria tanto, do jeito que foi. Quando sai a lista de relacionados, eu olho e digo assim, meu amigo, né? É realmente reservão mesmo. Vamos lá para a lista, eu vou contar aqui para vocês. Três goleiros. Marquezine, Gabriel Grando e o Thiago Beltrani. Quatro zagueiros, tá? O Martins, o Natan, o Vieira, que jogou a Taça São Paulo, e o Lima, que eu particularmente não lembro, né? Laterais. O Fábio, o Igor, né? Que é lateral direito da base. Igor Cervantes. É, o Wesley Costa, lateral esquerdo, que já ganhou algumas oportunidades. E o, acho que é João Guilherme, né? João Guilherme. Que também é lateral esquerdo da base. Volantes. Volantes. Tem o Araújo, que é base. O Dodi, o Duqueiroz, tá? E o Ronald. Aí a gente tem um, de meia a meia, a gente tem o Natan Pescador e o Cheron, tá? Tem também um menino que é o Kaique, que eu não conheço ele, tá? Que tá ali. E a gente começa a ir pros jogadores de lado, que já tem aí o Bessozzi, o Riquelme, o Galdino, o Natan Fernandes. E tem um outro menino que tá ali, que eu acho que é o Guga, que também é dessa zona do campo. Exatamente. Então, de centroavante, nós temos o JP Galvão e o Jardiel. E com esses relacionados, eu não sei se tu já arriscaria um time ou não, ou a gente pode até pensar no time depois. Mas eu acho que o fato número um é o seguinte. Um Grêmio tão reserva numa estreia de Libertadores. Posso ser bem sincero, Rodrigo, contigo? Antes de dar a palavra. Cara, eu tava muito ansioso pela Libertadores. Eu tô muito afim dessa Libertadores. Cara, eu não aguentava mais esperar pra essa Libertadores começar. E, de certa maneira, olhar essa lista de relacionados me deu um banho de água fria, assim. Eu dei-lhe uma broxada à lua. Cara, eu tô animado com a Libertadores também. Mas eu vou te dizer, raras vezes eu vou concordar tanto assim com uma decisão como essa de levar esse time pra esse jogo lá na altitude. Mas não por desdém da competição ou nada parecido. E sim porque tem um contexto por trás, né? Que a decisão da final do Gauchão, a importância de um heptacampeonato histórico, tem um porquê por trás disso. Se fosse em outras circunstâncias, eu tenho certeza absoluta que a decisão seria diferente. Mas faz bem o Grêmio. Penso eu que faz bem o Grêmio em levar um time amplamente reserva. E aí eu já vou avançando um pouco na análise da escalação. Perguntou o que eu acho e tal. Eu acho que se tu for avaliar, se tu for olhar pros jogadores que estão nessa lista de relacionados, meio que contadinho, assim, né? Os caras um pouquinho mais experientes, que já tem uma certa rodagem, formam 11 jogadores ali ainda. Sobra um goleiro a mais, né? Se a gente for considerar o Grando e o Marquezinho. E, aliás, eu tenho certeza que se puder escalar dois goleiros, o Renato escalava. Mas não pode, né? Então vai um só. E aí o restante do time, pra mim, tá desenhadíssimo, né? Pra mim vai ser o Fábio, na lateral direita. Vai ser o Gustavo Martins, o Natan e o Wesley, na lateral esquerda. No meio campo deve ser o Dodi e o Duqueiroz. Existe aí uma questão de se o Grêmio vai jogar com três volantes ou vai usar uma linha de três. Eu acho que essa é, talvez, a grande discussão. Mas aí a gente vai trazer... Tem gente que tá achando que o Natan Pescador pode sobrar. Eu vejo a menor hipótese do Natan Pescador não começar a partida. Porque ele é um jogador de uma experiência maior aí, né? Então já jogou Libertadores. O Renato não ia levar ele pra lá pra ficar fazendo banco de guri, sabe? O Renato não é assim. A gente sabe que o Renato não é assim. É assim o mindset do Renato. Ele gosta dos cascudos, né? Dos caras experientes, numa estreia Libertadores, numa altitude. Então o cara vai jogar, esqueça. Quem pode sair do time é o outro, né? E aí depois a gente vai... Provavelmente vamos com o Galdino, né? Num dos lados. Existe a discussão, quem sabe, do Bezosi ou do Ronald. E aí se a gente for jogar com três volantes, o Bezosi pode sobrar. Senão vai o Bezosi do outro lado e na frente o Jota pega o vão. Acabou. Esse é o time. Qualquer coisa diferente disso, pra mim, é extremamente surpreendente. Não acho que esse é o time. Não acho que esse é o time. A defesa ali, ok. Porque é o que tem. É Marquezinho, Fábio, Martins, Natan, Wesley e Costa. Perfeito. O Duqueiroz e o Ronald... O Duqueiroz e o Dodi vão jogar. Ponto. Sem dúvida. Eu apostaria no Ronald. Eu acho que o Ronald vai jogar e vai jogar um tripé de volantes. Tá? Por que que eu digo isso? Porque o Grêmio vai lá pra conquistar um pontinho. O Grêmio vai lá pra marcar o adversário, tentar encaixar um contra-ataque, conquistar um pontinho. E aí, nesse processo, não vai jogar o Natan Pescador, vai jogar o Ronald. E pelos lados, vai jogar o Galdino e vai jogar o Natan. O Fernandes. E o Pescador, pra mim, vai banquear mesmo. E na frente, o JP Galvão, esse é incontestável. Aposto um fardinho contigo que vai jogar o Pescador. Vamos lá. Eu te pago um fardinho de Coca-Cola, tu me paga um fardinho de Estela. Cico de Larândia. É, isso aí, tá? Mas eu tenho muita convicção nesse time que eu tô te colocando. Eu acho que o Grêmio vai entrar lá pra marcar. E aí, nesse processo de entrar lá pra marcar, de ser um jogo mais físico, de mais intensidade, mais pegado, mais recuado e sair no contra-ataque, aí acho que o Grêmio vai jogar com três volantes. Acho que joga o Ronald, acho que joga do Queiroz e Doge, e acho que esse que vai ser o trio de meso Grêmio, com dois jogadores velozes pelas pontas, pra tentar esse contra-ataque. É assim que eu acho que o Renato vai pensar e escalar. Ele não acha que ele vai recorrer ao Natan Pescador pela ponta. É uma coisa, assim, de surreal, de outro mundo, sem pensar isso. E como um meia, acho que ele não vai colocar, porque ele não vai com essa ideia de tentar atacar, de nominar, de ter posse de bola. E o Diabo é quatro. Ele sabe que vai ser jogo na altitude, vai ser difícil, que vai ser correria, que os homens vão vir pra cima. E acho que ele vai botar um time bem adaptadinho a isso, pra tentar voltar com um empatezinho amigo no bolso. E é o que vai ter, né? E acho que esse vai ser o time. Mas acho que, assim, essa discussão de qual vai ser o time, a gente sabe que vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que aí a discussão é se o Natan... Se tu olhar pra esse time, a única discussão que tu tem é a seguinte, é Natan Pescador ou não Natan Pescador? Ou no lugar do Ronald... Não tem nenhuma dúvida com o Natan Pescador, não. É, ou no lugar do Ronald, ou no lugar do Natan Fernandes. Eu acho que ele vai banquear. Por causa do contexto da partida. Mas é o que pode mudar. Ou o Natan Fernandes ou o Ronald sai do time pra entrar o Natan Pescador. Não tem muito mistério o time do Grêmio que vai jogar lá. E antes, só dar um boa noite pro Ederson. Tá sempre gente junto aí. Boa noite, parceirão. Há muito tempo já é, Ederson. Já é de casa o Ederson. Um dia vai entrar aqui em casa, abrir minha geladeira e pegar minha cerveja. De tanto tempo que a gente já tá aí, né, Ederson? Nessa função aí de conversar via internet. Se tiver cerveja aí, né? Porque tu só tá tomando suquinho. Tomando água aqui, mas eu tenho cerveja. Sabe que eu pensei em tomar uma cerveja hoje fazendo a live. Próxima vez vai. Mas o que eu acho mais interessante de falar dessa partida do Ederson é que eu não levaria esse time. Eu não faria esse time totalmente... Eu entendo poupar alguns jogadores. Mas eu não entendo jogar um time completamente reserva. Porque é liberador e tem jogador que não tá com sequência de jogo. Sabe? Então tem essas circunstâncias. Por exemplo, vamos a nomes. Digamos que eu fosse o Renato. Que eu fosse pensar pra levar pra esse jogo o time não titular. Mas quem é que eu ia levar? O que eu ia pensar? Tá, tudo bem. Eu preciso dar ritmo de jogo pro Marquezinho. Seu goleiro experiente, Libertadores, levaria Marquezinho pra jogar. Perfeito. Agora, na lateral direita, eu já começo assim. Cara, lateral direita, ok. Vai jogar o Fábio, vai poupar o João. O problema é a lateral esquerda. Porque o Mike é um jogador fisicamente muito forte. Fisicamente muito apto. E ele não jogou o último jogo. Então ele não tá desgastado. Não vai ter nenhum problema o Mike jogar dois jogos seguidos. Ele consegue jogar. E eu acho até que pra pegar ritmo de jogo, ritmo de competição, de Libertadores, olhando lá pra frente, era importante o Mike jogar, na minha visão. Tá? Então eu jogaria. Fábio, Mike. Tá? Cara, sinceramente, Martins tem que jogar. Perfeito. Mas o Eli nem viajar, eu não entendo. Eu não entendo. O Eli não vinha jogando. Ele não tá desgastado. O Eli 100% já compromete. Imagina nos 70, né? Aí é que é brabo. Mas aí tu leva, tu leva e tu põe o cara a jogar. Dá um tempo, dependendo das circunstâncias, tu tira e troca. Mas, né? Tu vai jogar com uma zaga completamente descaracterizada e inexperiente. Acho complicado. Eu levaria o Eli, né? E botaria pra jogar junto com o Martins. Não botaria uma zaga de Martins e Natan. Por mais que o Eli não esteja bem. Pela questão da hierarquia, da experiência, né? Da imposição física, tá? No meio. Ok. Eu acho que a gente pegar e poupar jogadores como o Pepe e o Vigiaçante, que são fundamentais. Até pra dar uma sequência pro Dodi, pro Duqueiroz. Perfeito. Pro Ronald, pro Ronald jogar. Ali perfeito. Ali tranquilo, tá? Não levar o Cristaldo, porque é um jogador importante. Aqui eu entendo. Este meio que tá se formatando aí, este meio eu entendo. Agora, outro jogador que eu acho que poderia ir até pra pegar ritmo de jogo, pegar ritmo de competição, é o Soteudo. Muito tempo lesionado. Entrou num jogo em que ele só correu atrás dos caras, né? E pra pegar ritmo de jogo, porque ele não deve ser titular no final de semana, eu levaria o Soteudo. Eu entendo você botar o Galdino, o Nathan Fernandes ali. Mas, cara, eu levaria o Soteudo. E também levaria o Gustavinho, nem que seja pra botar no banco e, se for o caso, usar num segundo tempo, porque, cara, o Guri tem 18 anos, velho. Ele pega, joga contra o Juventude, chega em casa, bate-se. Vai pra Bolívia, viaja, escala um monte qualquer pra visitar qualquer relíquia, artefato, a pé, desce a Porto Alegre e chega pra jogar. Tem 18 anos e tem todo o físico e o tesão do mundo pra fazer isso tudo aí, sem cansar. E, outra, eu acho que tudo bem, vai jogar o JP Galvão, deixa o JP Galvão. Cara, não tem nenhum problema tu levar o Diego Costa e dizer, velho, sentadinho no banco aí, respira esse ar maravilhoso, respira esse ar refeito aí, fazer hemácias do sangue, sabe, se atiçarem e, se necessário for, por qualquer circunstância, eu te uso um pouquinho. Pra quê? Pra valorizar a competição. Cara, sabe o que eu penso, Rodrigo? Eu penso que o grupo do Grêmio da Libertadores não é um grupo fácil. não é um grupo barbada, que tu pode pegar uma partida e dizer, não, 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 aqui eu perco, aqui eu perco e eu recupero nas outras. Esses pontos, digamos que o Grêmio perca por uma escalação completamente bizarra, são pontos que podem fazer falta ali na frente. É, eu te entendo. E por mais que, sabe que conceitualmente, né, a gente fala muito de conceito na questão do futebol, eu não gosto de fato de fazer uso de um time totalmente reserva, acho que isso não contribui, a gente já falou inúmeras vezes em outros momentos, em outras lives aí que não é legal, né, pegar e de repente, ah, só um time totalmente reserva. Prefiro muito mais mesclar titulares com reservas, mas como eu falei na minha fala anterior, né, eu acho que a circunstância do jogo autoriza esse tipo de planejamento um pouco fora da curva. Mas eu vou concordar contigo com duas questões aí de jogadores que talvez devessem estar nessa lista da viagem e aí não estão, que é o Mike e o Soteldo. Inclusive na live anterior a gente falou, né, que com a expulsão do Mike no Grenal, no Grenal não, né, desculpa, no jogo contra o Caxias, ele se escalou para viajar, né, te lembra que a gente comentou isso? Sim. Então eu imaginei que ele fosse viajar de fato, porque ele não ia poder jogar contra o Juventude, então não ia ter problema nenhum, vai, viaja e depois volta para jogar aqui a final, no final de semana. Então eu achei que, fiquei um pouco surpreso com a não presença do Mike e com a ausência do Soteldo também, que eu achei que ele fosse ser utilizado até para ganhar um certo ritmo e porque o cara é um venezuelano da gema, né, eu não sei, acho que lá na Venezuela o cara nem tem altitude, tanto altitude assim, mas ele é um cara que está... Tem, tem, tem em Caracas, acho que... Pode ser, mas ele é um cara que está habituado a jogar esse tipo de competição na altitude, o cara que joga a seleção do país dele, né, seleção venezuelana, então joga as eliminatórias e está sempre jogando na altitude, então é um cara que tem experiência para jogar na altitude. Então a gente, de alguma forma, né, me surpreendeu o fato do Renato, que gosta tanto de jogador experiente, abrir mão de um cara experiente em jogar na altitude, que é o Soteldo, né, e que ele teria, teoricamente, capacidade física para suportar essa viagem e esse jogo, né, até para pegar ritmo. Então, os dois únicos pontos, assim, que eu vou convergir com a tua crítica, né, é a ausência do Mike e do Soteldo. De resto, assim, ó, eu vou, não vou tecer mais críticas, eu acho que foi uma decisão bem tomada, pensando estrategicamente, quem tudo quer, nada tem, né, o próprio Renato falou isso numa entrevista dele aí, eu acho que o Grêmio está pensando bem aí em privilegiar neste momento, nessas circunstâncias, afinal, do gauchão, que vai valer bastante, e talvez seja a única coisa que a gente ganha esse ano, gurizada, talvez. E, ó, fica a lição para todo mundo, vocês viram que cada um de nós falou uma coisa, a gente não concorda sobre o Natan Fernandes, o Natan Pescador, se ele vai jogar, que time que deveria ir, que não deveria ir, e vocês viram como a gente não se xingou, né, galera, sabe por quê? Porque aqui é o Entre Linhas e a gente tenta fazer justamente um debate um pouco melhorzinho do que a gente tem acompanhado na internet. Por que que eu falo isso? Cara, porque ultimamente tem ficado um troço um pouco tóxico nas redes, né, às vezes a gente já tem até que se distanciar um pouquinho, porque a gente fala alguma coisa e as pessoas elas ficam muito atiçadas com as próprias opiniões, e se o cara não fala exatamente aquilo que ela fala, a pessoa fica braba e te xinga, né? Então, só para a galera pegar o exemplo. E, falando em exemplo, um exemplo a ser seguido é um time que ganha sete vezes o campeonato, né? Ah! Toda ela se poupar para Libertadores é por conta disso, de um Grêmio que pode ser sete vezes campeão gaúcho. Eu agora não lembro, mas a gente já teve alguém sete vezes campeão, Rodrigo? O próprio Grêmio? Deixa eu só confirmar, eu tenho impressão, acho que o Grêmio foi duas vezes heptacampeão, se eu não tenho certeza se nos anos 90 foi. Pois é, porque aí eu entro numa coisa assim que me causa estranheza, né? Que é a seguinte, cara, porra, se isso já aconteceu, se isso já aconteceu, por que é tão histórico negocinho acontecer de novo, né? O Grêmio conquistou em 62 e 68. E nos anos 80 o Grêmio foi hexacampeão, acho que não chegou a ser heptacampeão, me recordo aqui. Mas bateu perto. O Inter que conseguiu uma vez o Octa. O Octa, nos anos 70. Nos anos 70, ali aquele time do Inter. Então, quer dizer, o Grêmio já foi heptacampeão. Então, por que que tanta, né, coisa assim, em cima do Grêmio ser campeão gaúcho de novo? Eu acho que tudo bem, você vai enfrentar o Inter, você não vai querer perder. E a gente nunca vai querer perder? Essa não é a questão, né? Óbvio que tu não vai querer perder. Mas a ponto de você poupar na Libertadores, se arriscar na Libertadores pra algo que não é certo. O Grêmio vai enfrentar um bom time do Juventude. Um time do Juventude muito bem treinado, né? Muito coeso, muito batalhador, muito brigador, muito chato de ser enfrentado, na verdade, né? E não tem nada certo. Não tem nada certo. O Grêmio é naturalmente favorito, joga em casa, é mais time, mas não tem nada certo. E o Grêmio apostando muito nesse heptacampeonato, né? Porque, eu não sei, porque eu particularmente não me importo com esse heptacampeonato. É mesmo? É, eu tô muito ao fim desse heptacampeonato. E te digo mais, Lucas, te digo mais. Eu acho que esse planejamento do Grêmio, né? De mandar um time completamente, um grupo completamente reserva, com vários garotos, pra uma estreia de Libertadores, preservando não só titulares, mas alguns dos principais reservas, pra final no sábado, é um sinal de respeito enorme ao adversário, ao Juventude, ao treinador do Juventude, um respeito que tem muito gremista que não tem. Então, eu quero aqui deixar os meus parabéns. Muitas vezes a gente toma paulada quando a gente faz críticas ao Renato, faz críticas à direção. Cara, vocês são cornetinha, porque vocês são não sei o quê. A gente critica mesmo quando tem que criticar, mas quando tem um fator aqui, alguma coisa que a gente tem que elogiar, eu, particularmente, tô elogiando a decisão. É um sinal de muito respeito ao adversário, o Juventude, que fez uma campanha, se não uma campanha brilhante, que enfrentou os adversários na fase decisiva da competição e meteu eles, inclusive os morangos, que tão chorando, tá doendo até agora, o talagaço que levaram naquela cavadinha vergonhosa que o outro meteu lá naquela semifinal de Gauchão. Então, bem feito pra eles, meus parabéns pro Juventude, meus parabéns pro Roger, meus parabéns pra direção e pro Renato, que tão valorizando a decisão, tão valorizando o trabalho do adversário. Meus parabéns. É, e a gente já tem uma ideia de escalação, inclusive a partir do aumento da lista de relacionados e das lesões dos jogadores que estão fora, a gente já tem uma noção da escalação do Grêmio, né? Que hoje o Grêmio tem um time titular, né? A gente sabe o time do Grêmio, isso é importante. Acho que tem algumas questões quando todos estão à disposição, né? Mas acho que hoje não se discute mais, acho que por muito tempo foi uma discussão, mas graças a Deus não se discute mais, por exemplo, João Pedro é o lateral direito, né? Por diversas vezes a gente teve, pá, o João Pedro é o nosso titular e quando veio aparecia o Fábio. Acho que já não é mais uma discussão. A partir do momento que o Fábio viaja pra jogar com o time em reserva, o João Pedro fica aqui se preparando pra sinais. A gente sabe que, olha, goleiro é um pouco diferente, mas a tendência pelo que tá é que o Kaique jogue a final, jogue a final o Kaique, jogue João Pedro, jogue ali porque o Jeromel não deve estar à disposição, imagino, né? Tinha sentido, tá voltando a treinar, eu imagino que não vão querer arriscar o Jeromel assim, tá? Principalmente num jogo físico como faz o Juventude. Mas uma incógnita, se o Jeromel tiver em condições, joga Jeromel, mas a princípio deve jogar o Eli, o Kahneman, né? O Mike joga, Vídea Sante, Pepe, do Queiroz não tem se escalado, a gente comentou, né? No último jogo a gente critica de vez em quando o Pepe, que a gente espera um pouco mais do Pepe, mas o do Queiroz quando entra ele não se escala, ele não tem assim um desempenho que a gente diga, nossa, olha só, o do Queiroz tem que jogar, né? Eu acho que pode ser testado e deve, né? Mas pelo que tá aí da lista de relacionados, joga Pepe, joga Cristaldo, joga Pavon, e aqui, Soteudo ou Gustavo, Gustavo ou Gustavinho, a gente pode até questionar, a gente sabe que logo ali na frente o Soteudo vai ser titular. A gente sabe que daqui a pouquinho ele vai ser titular. A questão é, será que ele já vai ser titular no final de semana? Até acho que não. Até acho que não. Mas, vamos ver qual é que é, e na frente, o Diego Costa. É por aí, Rodrigo? É, eu acho que tu apontou bem, né? O time que foi pra praça, pra esse jogo aí na, na estreia da Libertadores, já dá um indicativo muito forte do que que vai ser o time pra começar a partida contra o Juventude. Não vai fugir muito disso. Talvez a gente se surpreenda com um ou outro nome que possa parecer uma opção tática um pouco diferente, mas eu acho que não vai fugir muito disso. E aí eu vi aí o, o comentário do Anderson, né? Que é bem diferente do meu, né? E não tanto do teu, assim, mas tá mais distante do meu do que do teu, né? Da minha posição. Mas a gente respeita todas as posições, todas as opiniões, e aí esse é o entrelinhos. Ele acha que a decisão é ridícula, né? Eu vou respeitar, né? Eu vou discordar, mas eu vou respeitar. Respeitosamente vou respeitar. Enquanto eu aproveito para respeitar, respeitando. Não, é isso aí, Anderson. Eu acho que muitas gente, muitas pessoas, Anderson, devem pensar que nem tu, cara. E acho que tá tudo bem. Eu não acho tão forte, assim, que nem tu colocou. Ah, ridículo. Eu não acho que seja tão forte, assim. Mas eu me aproximo um pouco do teu pensamento, como eu coloquei aqui. Eu fico meio assim do Grêmio deixar de lado a competição, que ela é mais importante, em prol de uma menos importante. E eu acho que tu trouxe um assunto para o debate, Anderson, bem importante, que é de usar um título gaúcho como bengala para os insucessos do futuro. O Grêmio já fez isso muitas vezes. O Rodrigo fala muitas vezes isso, né? De que quantas vezes a gente teve diversos insucessos e goleadas e humilhações e coisas ruins de uma temporada. e chega depois e a gente diz não, não, Anderson, a gente foi o único que levantou taça. E a tal da taça é o campeonato gaúcho. E tantas vezes a gente acabou utilizando isso exatamente como tu colocou, como uma bengala para insucessos e problemas que a gente tenha. E eu acho que tu tá certo quando tu coloca isso. Agora, eu particularmente, né? O Rodrigo aplaudiu a decisão. Eu particularmente tenho ressalvas. Eu acho que eu levaria vários jogadores do time titular tanto para jogar e pegar ritmo quanto para estar no banco numa eventual necessidade de entrar. Mas entendo o respeito e acho que tem muito mérito aí essa tua opinião. sabe que, Lucas, que a gente já viu, por exemplo, o Palmeiras, né, do Abel Ferreira, que a gente muito elogia na questão da gestão tática e técnica do grupo deles, do Palmeiras, de fazer justamente esse tipo de medida na Libertadores passado. Eles também foram com um time talvez não tão reserva, mas foi com um time reserva, time misto, não importa, mas enfim, ele abriu mão também num jogo na altitude de jogar com o time titular porque ele tava contando com as circunstâncias de, de repente, aproveitar melhor o seu grupo de jogadores em outras partidas. O calendário brasileiro, a gente sabe que toda... não ajuda, né, o calendário sul-americano junto com o da CBF não se batem, né, são complicados. Então, a gente tem exemplos positivos de outros clubes do Brasil, né, e a gente muitas vezes reclama quando o nosso treinador e a nossa direção não observam esses exemplos positivos, que na minha opinião este é um exemplo positivo, né, então eu vou manter a minha posição, vou dizer que é digna de aplauso justamente por isso. Enfim, tá, todo mundo tem aí a sua opinião, tá tudo certo, não tem... Futebol é aquela coisa, né, cara, futebol é um negócio que não tem receita de bolo, né, não tem receita pronta, tu pode ser vencedor com diversas receitas diferentes dentro e fora de campo, tem algumas leis, algumas premissas meio básicas, mas tem outras que não são tanto. Então, tá tudo certo, aí a gente vai depois buscar pra essa questão aí de usar como bengala, a gente vai buscar se isso acontecer depois a gente vai criticar e dizer que, olha, não, é porque ganhou o gauchão que tu vai te jogar nas cordas e vai fazer tudo errado depois. Agora, eu não vou jogar fora daqui a pouco um título de campeonato gaúcho ou menosprezar um adversário forte como é o Juventude, né, e depois eu correndo o risco de perder tudo e aí não ter nada. Então, nesse sentido, eu prefiro aplaudir essa decisão aí, quem sabe comemorar o título gaúcho do heptacampeonato no final de semana, melhor ter isso do que não ter nada, porque a gente sabe que o Grêmio é complicado e vai ser bem complicado, né, nas competições mais difíceis aí. Boas contextualizações do Anderson, sim, essa diferença do Grêmio pro Palmeiras ali é significativa, isso tem que ser colocado na balança quando a gente pensa em situações, o Palmeiras tem mais grupo com o Grêmio, a questão é que às vezes eu acho que as pessoas supervalorizam o grupo do Palmeiras, cara, às vezes tu olha pro banco do Palmeiras e tu não conhece ninguém e é uma meninada e essa história de que o Palmeiras tem dois times também não é bem assim. Nem o torcedor do Palmeiras acredita nisso, eu que sou gremista vou perguntar. E sim, cara, o Grêmio faz uma aposta, quando tu pega um jogo e tu diz assim, olha, eu vou botar os reservas aqui pra estar mais preparado pro Gaúcho quer dizer, então tu vai botar os reservas na competição mais importante pra estar preparado pra final do campeonato Gaúcho, isso é uma decisão arriscada, isso aí, isso aí é um pênalti de cavadinha, se tu chega lá e empata com o The Strongest e volta aqui e é campeão Gaúcho, você diz assim, golaço, gênio, o problema é tu tomar duas sapatadas, aí tu é o Robert Renan da história, tu é o Alexandre Pato contra o Dida, sabe, aí tu bastou o pênalti de cavadinha, foi ridículo e passou vergonha, sabe, eu não acho que seria o caso de demitir, sabe, a gente tá com que não vão demitir o Renato por causa disso, né, até porque tu perde a final pro Juventude, isso é uma situação que pode acontecer, tá, a questão seria o seguinte, imagina se o Grêmio não classifica na fase de grupos, né, e aí alguém chega e diz, bah, aquele empatezinho na Bolívia, na primeira rodada que a gente mandou os reserva, era o que ia fazer a gente se classificar, bom, velho, aí é demissão, né, aí tem que demitir, né, e não tem muito o que fazer em relação a isso, né. O futebol é engraçado, né, porque a gente também não tem garantia nenhuma de que vá dar certo se levar o time titular, daqui a pouco já aconteceu em outras ocasiões, leva o time titular e perde pro 1x0, e aí, né, já acontece. É, mas futebol é probabilidade, né, cara, a gente sabe que é muito mais provável o Grêmio ter um resultado melhor pro time titular que com o time reserva, né. A gente não pode ficar pautado só pelo resultado, né, inclusive nós aqui do Entre Linhas a gente busca, mais uma vez, mais uma grande característica aqui do Entre Linhas, a gente não ficar na pauta só da análise do resultado, a gente tem que analisar o contexto e tudo aquilo que envolve esse negócio louco que é o futebol, né, então não tem receita, né, receita de bolo, tem várias maneiras de tu fazer um bom trabalho, né, e a gente tá correndo alguns riscos, sim, tá correndo riscos, né, como a gente falou, ah, é um pênalti de cavadinha, pode dar certo, pode ser uma cavadinha do Soares ou pode ser uma cavadinha do Robertinho Renan, né, tem que ver qual vai ser a qualidade dessa cavadinha que a gente vai dar pra ver se ela vai dar gol ou não. É, cara, e aí o Grêmio, depois, né, dessa história toda, o Grêmio vai lá, na minha opinião, vai tentar achar um empatezinho amigo lá contra o Day Strong, se vem aqui pra enfrentar o Juventude e quero falar um pouco dessa final, né, é uma final completamente aberta, e por que que eu digo que ela é uma final aberta? porque o time do Juventude, ele é aquele time que ele não tem, assim, um problema tático, técnico, estratégico, que a gente vai dizer assim, não, 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 explora isso daqui, porque ele é um time tecnicamente muito parelho, né, os jogadores são parelhos entre eles, né, é um time que é fisicamente bem apto, né, ou seja, não tem um jogador ali que não corra, ah, o Jean Carlos é um jogador um pouco mais velho e tudo mais, mas ele não é tão mais velho assim, e mesmo que ele não seja um jogador veloz, ele dá alguma contribuição ali, se esforça, até porque eles têm um acerto interno bem claro ali, que é o seguinte, cara, o cara bola ali ao Nenê, e o Nenê fica no banco pro Jean Carlos correr e o Nenê entrar com o time adversário cansado depois, então o Jean Carlos se esforça mais, corre mais, se dedica mais, né, e aí ele acaba compensando um pouco ali essa falta de velocidade e de intensidade com uma entrega um pouco maior sabendo que ele vai ser substituído depois, então não tem assim muito o que tu explorar no Juventude, é um time bem fechadinho, bem acertadinho, bem ajustadinho, que vai se entregar e vai se dedicar muito durante os, todos os minutos do jogo, tá, e o Grêmio vai ter que ganhar na qualidade técnica dos seus jogadores, se eu fosse citar um problema do Juventude, é aquela saídinha de bola daqueles zagueiros, eles não tem qualidade pra fazer a saídinha que eles tentam fazer, ali, ali, tem uma, uma situação que a gente pode se aproveitar. Eu vou aproveitar até, fazer uma provocaçãozinha, alguns vão me chamar de cornetinha, será que os nossos zagueiros tem? Não. A gente tem dificuldade na saída de bola também, né? Não, mas os nossos jogadores, eles têm menos milíndre de dar o tão. São jogadores mais rotados, mais experientes, enfim, Kahneman nem se fala, ele tem lá suas limitações técnicas, mas na hora do aperto, ele dá o bico pra onde tiver apontado o nariz, se tiver que chutar o adversário junto, ele... Rodrigo, ele é meio viajandão, Às vezes tá pensando, sei lá, no passarinho, não sei, mas acontece, o importante é que o Grêmio esteja sempre sendo concentrado aí pra esse jogo, e tem um fator até que me passou batido, né? que é importante também, é que logo em seguida, na terça-feira da outra semana, o Grêmio joga contra o Achipato em Porto Alegre, então tem ainda esse contexto, né? O Grêmio sair da decisão no sábado, campeão ou não, seja lá o que for, e já vai concentrar pra pegar um Achipato na terça-feira, e pra mim é muito mais importante o Grêmio ganhar do Achipato na arena, aonde já perdeu pra esse mesmo Achipato com Brian Rodrigues marcando gol Ele tem que Brian Rodrigues então é muito mais importante o Grêmio tá muito bem fisicamente, mentalmente, pra jogar contra esse Achipato em Porto Alegre do que se ferrar e se quebrar todo pra jogar lá na altitude lá contra esses malucos aí que ganham contra time Tulares, contra reservas, os caras são xarope, eles sabem usar bem a arma que eles têm que é altitude, então é um jogo que a gente tem que tá jogando com um risco, mas eu acho que a gente escolhe bem quais são as nossas prioridades, a prioridade do Grêmio final de dar o chão e o jogo contra o Achipato que é só 3, 4, 3 dias o jogo contra o Achipato é na terça-feira então o Grêmio vai ter o sábado e o domingo o sábado, domingo e a segunda-feira só pra dar aquela desopilada e preparar pra o jogo contra o Achipato que é mais importante muito bem, muito bem muito bem, bem, bem contábilizada é isso aí acho que quem tá aí vai deixando um like se inscreve no canal tá muito obrigado pela presença de vocês saibam que toda segunda-feira 9h30 a gente tá aqui fazendo o Grêmio Debate conversando sobre as coisas do nosso Tricolor já convido vocês também pra nos seguirem aí no nosso Instagram arroba entrelinhas gremistas e o Alexandre veio no final da live o Alexandre tá sempre com a gente, né, cara é, veio aqui dar uma pauladinha nele no Renato, né veio dar a tradicional porradinha do Alexandre no Renato muito obrigado Alexandre por ter comparecido aí mesmo que seja aí mais no final da live tá obrigado a todos vocês que estiverem com a gente tá marquem na agenda 9h30 domingo segunda-feira sempre tem Grêmio Debate toda segunda-feira 9h30 a gente tá aqui e depois de cada jogo do Grêmio uma livezinha comentando o jogo do Grêmio dando a nota dos jogadores né tentando dar umas risadas se der soltando os cachorros se for o caso acompanha aí o Entre Linhas a gente conta aí com a participação de vocês bom, o Grêmio joga amanhã 9h então isso quer dizer que ali pelas 11h quando acabar o jogo nós estaremos aqui no conforto do ar-condicionado com as nossas cornetas ligadas tá bom valeu é isso aí até amanhã obrigado Anderson até amanhã e a gente se fala valeu um abraço valeu pessoal e até amanhã e a gente se fala